Após três episódios lançados, será que vale a pena assistir a Hell's Paradise, nova animação do estúdio Mapa? Vem comigo, que eu vou contar nesse vídeo. Fala, meus queridos! Paladino Monge na área aqui da Geek Nerd. A busca pela imortalidade é bem recorrente na cultura pop. Diria até que sempre esteve presente na história do ser humano. Por termos uma expectativa de vida limitada, é fácil entender os motivos por essa busca incessante pela vida eterna. Em Hell's Paradise, temos essa busca pelo viver para sempre. Aqui, existe uma lenda de um elixir da vida que pode tornar a pessoa que a tornar tomara imortal. Não somente viver por centenas de anos, mas não ser ferida, inclusive. Tendo como pano de fundo essa busca pelo elixir da vida, o estúdio Mapa nos traz uma animação soberba em Hell's Paradise. Mas será que apenas beleza é suficiente para prender a atenção do telespectador e assistir toda a temporada do anime? Após três episódios, eu venho aqui trazer a minha opinião sobre se vale a pena assistir ou flopar. Assim como a busca pela imortalidade é bastante utilizada na cultura pop, a busca pelo seu like e sua inscrição também o são. Mas não se preocupe que aqui não tem pegadinha e você não vai perder nada se fizer isso. Na verdade, só vai ganhar. Imagine ter um canal onde você pode encontrar de tudo do mundo geek e nerd com análises sinceras e com qualidade. Pois bem, eis aqui o canal Geek Nerd. E para ter isso, basta deixar a sua inscrição e o seu like. Você vai nos ajudar muito, muito mesmo. E ainda vai se sentir bem com isso e ter muitos vídeos para se entreter. Olha só, eu vou começar essa análise aqui já falando sobre o que dá para perceber claramente no anime. A sua animação. O estúdio Mapa já é conhecido por trazer animes como uma animação lindíssima que chama a atenção de quem o assiste. Só para você ter uma ideia, Jujutsu Kaisen e Shei Sol Man são do mesmo estúdio. E olha, eles são belíssimos. E aqui em Hell's Paradise posso dizer que o mapa conseguiu se sobressair. Sério, está tudo muito lindo e muito fluido. As cores, as espadas, as lutas e o próprio sangue derramado. Tudo está muito bem feito, deixando o anime com uma pegada de cinema. E nesses três episódios, não percebi qualquer tipo de downgrade na animação. Hell's Paradise vai entregar uma beleza que poderá ser comparável a outro anime que é maravilhoso nesse quesito. Eu estou falando, é claro, de Demon Slayer da UFO Table. Pois bem, que o anime é lindo, isso é um fato. Mas, como eu bem disse, não basta ser bonito, precisa ter conteúdo. Sem isso, o anime pode ser flopado, mesmo com toda a beleza do mundo. O bom é que Hell's Paradise não sofre disso. Além de bonito, também tem uma história até o momento envolvente e que nos deixa com uma curiosidade de como vai continuar. A trama de Hell's Paradise gira em torno da busca pelo elixir da vida, que dizem estar numa ilha lendária recentemente descoberta. Após perder cinco times que foram à ilha realizar uma expedição em busca desse elixir, tendo a maioria de seus membros dada como perdida, e ver que quem conseguiu voltar voltou com uma maldição, o Shogunato decide utilizar criminosos condenados à morte nessa busca, prometendo a eles que, caso consigam retornar com o elixir, todos os seus crimes serão perdoados. Então nós fomos apresentados aos nossos protagonistas, Gabimaru e Sagiri. Gabimaru é um ninja assassino conhecido como Gabimaru ou Vazio, por não ter sentimentos em matar sem pestanejar aqueles que passam em seu caminho. Ao ser preso, seus executores tentaram matar, mas não tiveram sucesso. Por esse motivo, ele conhece Sagiri, uma mestre espadachim do clã Yamada Azaemon, que é conhecido por ser uma família de executores. Ela fala para Gabimaru sobre o tratado do Shogunato e a possibilidade do perdão dos crimes, e que ela gostaria que ele fosse junto com ela nessa empreitada. Um anime já enriquece esses dois personagens logo no primeiro episódio, trazendo parte dos seus passados, suas convicções e motivações. Nada ali é o que parece ser mesmo. Será que Gabimaru é tão sem emoções assim? E Sagiri realmente quer matar como seu pai o fazia? Já entendemos que não. Gabimaru nutre um amor real por sua esposa e quer revê-la a todo custo, enquanto Sagiri almeja o pai para poder dar uma morte sem violência e dor aos condenados. Eu preciso abrir aqui um parêntese e falar que a obra inova num ponto que vemos bastante em outros mangás. A questão do possível romance entre antagonistas. Real Paradise já mostra que não é bem assim. Gabimaru já está muito bem casada e quer voltar para sua esposa, deixando praticamente morto um possível romance entre ele e Sagiri. Se isso vai ou não vai ocorrer, somente o futuro vai nos dizer. Mas traz uma premissa interessante para a história. Uma vez que sabemos que no decorrer da história, Gabimaru e Sagiri irão se conhecer melhor, a tendência é que eles acabem sim, nutrindo um respeito mútuo e, quem sabe, uma amizade verdadeira, onde ambos ali podem se ajudar a atingir os seus objetivos. Real Paradise já nos dá dois protagonistas com camadas e que faz com que nos importamos com eles e que queremos saber da sua caminhada. Claro que não será apenas Gabimaru e Sagiri que irão para essa lendária ilha em busca do Elixir da vida, né? Vários outros condenados à morte também irão, cada um com o executor da família Zaemon e que vão querer o perdão de seus crimes. Tendo poderes e forças diferentes, você pode achar que teremos batalhas épicas entre Gabimaru e esses criminosos. É, eu também pensei isso. Até assistir ao último episódio lançado. E aqui vai ter um pouquinho de spoiler, viu? Já fica aí o aviso. Quando somos apresentados a esses condenados, percebemos que eles são bastante fortes. Hum, prato cheio aí pra um shonen. E é claro que imaginaríamos que haveria combate entre eles e veríamos o verdadeiro poder de Gabimaru e de Sagiri, um anime meio que joga um balde de água fria. Não que isso não vá acontecer, tá bom? Mas talvez não da forma que pensávamos. Isso tudo porque no terceiro episódio, finalmente, todo mundo chega ali na tão famosa ilha lendária. E ao chegar lá, muitos dos condenados são mortos ou brutalmente feridos. E não somente pelos próprios criminosos que já estavam lá na ilha e buscando esse Elixir. A própria ilha o faz. Lá no começo do anime, foi apresentado que quem voltava, acabava voltando como se fosse uma planta. Isso porque plantas e flores cresciam na pessoa. Mas o motivo disso acontecer não era sabido. Descobrimos isso neste último episódio. A própria ilha é perigosa, tendo monstros deformados que podem passar essa maldição às pessoas. E o que seriam esses monstros? Será que são as pessoas perdidas das outras expedições? Por que elas se transformaram? Será que é possível derrotá-las? Todas essas perguntas ficam no ar e nos deixam curiosos para ter as suas respostas. Real's Paradise consegue trabalhar muito bem essa nossa curiosidade e deixa no ar muitas questões que vai fazer você querer continuar a assistir o anime. Um adendo que coloco aqui é sobre o nível de violência do anime. Real's Paradise é brutal. Você vai ver muito sangue e mutilações. Então se você não gosta desse estilo de animação, esse estilo de violência, passe longe de Real's Paradise. Resumindo, eu gostei muito do que vi e que o anime tem potencial para ser um dos melhores da temporada, não somente por sua belíssima animação, mas pela sua história intrigante e seus personagens cativantes. Aliás, eu não vou me esquecer aqui de falar da linda opening desse anime. Tanto a música quanto a animação estão soberbas. Cara, eu não consigo pular ela. Eu tenho que deixar e assistir até o final. É isso aí. Minha análise pessoal dos três primeiros episódios desse anime. E se eu posso dar um conselho aqui para você, assista. Você não vai se arrepender. Ah, e eu vou dar outro conselho também, tá bom? Deixa o seu like, a sua inscrição aí. Isso vai ajudar muita gente. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um beijo do Paladino Monge e até a próxima. Fui!